Jerônimo Savonarola, o precursor da Grande Reforma, 1452-1498. O povo de toda a Itália afluía em número sempre crescente à Florença. A famosa Catedral do Homo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrazado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a Grande Reforma, em vez de Martinho Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos que conduziram o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro dos sete filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias Escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, tinha o costume de orar, e ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração, a decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vício e pecado, e ainda o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoavam-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho, nos campos e à beira do rio Pó. Em contemplação, perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina. Mas quando ela mostrou o quanto era desprezível que um membro de sua orgulhosa família Estrose pudesse se unir a um savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de casar-se. Voltou a orar com crescente ardor. Enjoado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar as injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rougou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis, da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vida do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, atividade que exerceu até sair do convento. Depois de passar sete anos mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como os dos demais lugares. Até então ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao completar um ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproxima e, às vezes, entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés, não podia escapar a chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, teve repentinamente uma visão dos céus abertos por onde passavam, perante seus olhos, todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então, lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar aquelas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes, ao fim da prédica, saíam andando atordoados, sem falar, nas ruas. Era coisa comum, durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante a qual ficou imóvel por cinco horas. Nesse período, todos os presentes à igreja contemplaram o rosto do pregador brilhando. Em toda a parte onde Savonarola ministrava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, onde continuou a pregar durante oito anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Médici, experimentou todas as formas de abordagem, a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era de balde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para falar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas, pelo fato de o povo não ter prestado atenção à sua eloquência e astúcia, ele não ousou continuar. A essa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o papa e o rei de Nápoles, morreriam dentro de um ano, e assim sucedeu. Depois da morte de Lorenzo, Carlos VIII, da França, invadiu a Itália, e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza da Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais, na grande duomo, o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do papa, foi queimado em praça pública. Com as palavras, o Senhor sofreu tanto por mim, terminou a vida terrestre, um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de continuar até a morte, sustentando muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja. Alimentava continuamente a alma com a Palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas enquanto meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e recebia revelações quando em êxtase ou por meio de visões. Seus livros sobre a humildade, a oração, o amor e outros temas continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da Grande Reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. Legenda Adriana Zanotto